Deixi, eu quero saber tu Deixi, pois lá nesse mundo Se compara quem tu és Em meus braços encontro Amor incomparável O dia dos céus Me oferece amor Te seguirei para sempre Não importa o momento Em tudo o que eu quiser Eu pensarei em ti, oh Deus Eu pensarei em ti Eu pensarei em ti, 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 eu pensarei em ti Yeah, Eu pensarei em ti Eu pensarei em ti Eu pensarei em ti Amém. 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 Amém.